É isso aí pessoal, estamos evoluindo aqui cada vez mais E até agora para facilitar a vida de vocês, até criei aqui mais alguns artigos Certo? Deixa eu ver onde estão eles aqui Ah, agora esqueci os nomes Mas tudo bem, veja que aqui ele está em ordem ascendente Aqui no ID, se tu clicar aqui ele vai botar em ordem ascendente E vai aparecer então os últimos aqui, lista de cursos e preços, onde comprar Enfim, eu fui criando então alguns aqui para facilitar a vida de vocês aqui Então é o seguinte, veja o pessoal aqui no nosso site Veja que antes nós criamos aqui Então, aqui esse você no vídeo, por exemplo, certo? Então olha só, a gente criou esse cara aqui Esse é você no vídeo Até vamos acessar ele aqui, top menu Temos aqui esse é você no vídeo aqui, certo? Muito bem, então vamos fazer o seguinte Vamos despublicar esse cara aqui Certo? Ou seja, despublicamos ele aqui Ok? Agora é o seguinte Vamos selecionar esse cara aqui Vamos montar ele para a lixeira, certo? Ou seja, já não tenho mais esse meu camarada aqui Veja que já não tem ele aqui Mas veja que eu tenho ele, se você no vídeo E esses depoimentos Veja que eu tenho eles aqui E eu tenho eles aqui em cima, certo? O que eu poderia fazer? Eu poderia jogar esses dois aqui para o top menu E automaticamente eles caírem aqui embaixo Isso é muito simples, né? Vamos selecionar então os meus... Vou pegar aqui o my menu, que é o menu principal Certo? Onde é que eu tenho eles? Aqui, está eles dois aqui Você no vídeo de depoimentos Eu posso mudar, mover Isso aqui na verdade tudo pessoal E vou jogar lá para o top menu Certo? Isso aqui na verdade tudo eu já mostrei Lá nos outros... Lá no meu curso de Joomla, certo? Isso eu já mostrei lá Certo? Então veja que ele já sumiu aqui de cima Certo? E já apareceu automaticamente aqui embaixo Tá certo? Então é muito interessante É muito simples isso também Tá ok? Vamos administrar menus aqui Realmente pessoal Isto é muito fácil de se trabalhar Vamos clicar aqui em top menu Ok Tu poderia também de repente vir aqui E dizer então que esse top menu Não é top menu É menu dos rodapés De repente, né? Menu dos rodapés Então está aqui Menu dos rodapés Então de repente iria ficar melhor aí Para quem fosse trabalhar amanhã e depois Iria ter ali então menu dos rodapés Menu rodapés De repente fica mais fácil Inclusive isso aqui é um módulo, né pessoal? Aqui é o top menu aqui Esse aqui é o módulo Vamos dar aqui menu Menu rodapé De repente ficaria mais fácil aí Para vocês se acharem Tá ok? Olha só Aqui nós temos aqui a posição Por isso que ele fica nessa posição aqui Aqui embaixo É por causa desse carinha aqui Posição footnef Certo? Então por isso ele ficou lá embaixo E assim por diante Entendo mais É você realmente Indo fuçando aqui Para você ver Aqui é o menu rodapé Com certeza Vai ficar muito mais fácil aí Para as pessoas Entenderem, né? Que isso daqui é o menu do rodapé Vai top menu Até porque o top é topo, né? Certo? Mas enfim Então aí fica fácil de você ver Eu vejo que os alunos Às vezes têm muita dificuldade De entender isso aí E se achar Por isso Eu estou fazendo a questão De ensinar isso aí Para todos vocês Então vejo que agora Por exemplo Aqueles dois lá Já estão aqui dentro Se tu achar que isso aqui Não é interessante aqui Você vai tirar ele daqui Tá ok? E assim por diante Pessoal Nós vamos estar Estar trabalhando aqui Nós temos aqui Footer Footer Nós temos aqui Menu do rodapé Certo? Dali a pouco Você quer deixar ele Em outro lugar Certo? Você vai deixar ele Aonde você quiser Tá certo? Vamos botar ele aqui Vamos rodar ele aqui Aqui ó Vejo que agora Nesse caso aqui Ele já não se encontra Mais aqui Não se encontra mais Ali na rodapé Então pessoal Isso é uma coisa Realmente fantástica Porque você tem O poder de colocar Aonde você quiser Olha aqui ó Que ele ficou aqui Pessoal agora Ele já ficou aqui Tá certo? Então enfim É fantástico Fantástico mesmo Vamos Onde é que está aqui Menu do rodapé Vamos deixar naquela posição Lá que Ficou legal Que é o padrão Inclusive É Onde é que está aqui mesmo? É Que eu tinha aqui E agora Já não estou vendo mais Então vamos deixar ele No próprio footer Mesmo aqui Ok Beleza Fica a mesma coisa Então aqui Ok Então pessoal Já entendemos Já não está mais ali do lado Daí a pouco Tu não quer Por exemplo Esse aqui Other resources E key concepts Você não quer ele aqui Vem aqui nos menus Aqui E testa O que eu estou fazendo Pessoal Praticamente Nem precisava Nem precisava De tudo isso Pessoal Realmente É muito simples Mas Às vezes tem um aluno lá Que perdeu Alguma aula Então vamos lá No administrar módulo Other resources E key concepts Está aqui eles Vamos desmarcar eles dois aqui Para ele não estar publicado Tá Daí está aqui Key concepts Também vamos desmarcar ele aqui Certo Vamos atualizar aqui E já não aparecem aí Mais os dois Para nós Tá ok Bom pessoal O que eu vou fazer Só merece chorar De tão simples Que é Isso daqui Veja que já começa A ficar mais limpinho Já começa a ficar Legalzinho Aqui somente Com aquelas coisas Que realmente Me interessa Tá ok Dali a pouco Isso aqui É muito importante Para ficar escondido Aqui embaixo Ah não tem problema Aí a gente pode estar Colocando isso aqui Mais para cima Criando um outro módulo Que nem aqui Nós temos aqui My menu Produto Categories Tá certo Então aqui Nós poderíamos mudar Isso aqui Também Certo Veja que aqui Nós temos Esse menu aqui Que tem aqui Menus aqui Certo Vamos Opa Desculpa Vamos alterar Isso daqui Agora Deixa eu ver O que mais Que tem aqui Já tá ficando Legal Legal Estatísticas Aqui Quem está Online Produtos Categories Então é tudo simples Simplesmente Você vai vir Aqui nos módulos Onde é que tá Aqui Aqui Categorias E produtos Tá aqui Categoria Dos cursos Por exemplo No meu caso Basicamente é cursos Então Eu vou dar Categoria dos cursos Certo Então vamos já Ativar aqui A categoria dos cursos Opa Já ficou uma coisa Bem legal Então aqui temos também O Mine menu Vamos tá aqui Menu principal Certo Certo E aqui nós temos Aqui ó Quem está Online Né Vou botar aqui Quem está Online E assim Tranquilo Nós temos que Estatísticas Estatísticas Vamos salvar Vamos salvar E vamos finalizar Então Mais esta Aulinha Aqui Para vocês Muito simples Né gente Pelo amor de Deus Vamos Só atualizar Aqui Nossa página Aqui ó Menu principal Categorias dos cursos Né Estatísticas Quem está Online Quase Quase tudo Traduzido Aqui embaixo Já Extremamente Fácil E simples Falta fazermos Essa parte Aqui Vamos fazer agora Na próxima aula E começar a ajeitar Mais umas coisinhas Depois a gente insere Todos os produtos Que estão faltando Dá mais uma melhorada E aí já vamos fazer Um módulo de pagamento Né Via Paypal Pagseguro Quem mais Também Via Via Enfim A parte do frete E nós temos Basta a gente publicar E começar A usar Já Esse sistema Essa nossa loja virtual Ok Então valeu pessoal Obrigado Um grande abraço Até mais e tchau Tchau